Olá, vamos gravar o Salmo 50 do 24º Domingo do Tempo Comum, versão Dia do Senhor. Oh, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, do meu Pai, volto à casa do meu Pai. Oh, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, do meu Pai, volto à casa do meu Pai. Vem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo o emprego do pecado e apagai completamente a minha culpa. Oh, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, do meu Pai, volto à casa do meu Pai. Criai em mim um coração que esteja puro, dai-me de novo um Espírito despedido. Senhor, não me afastei de Vossa face, nem retirei de mim o Vosso Santo Espírito. Oh, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, do meu Pai. Volto à casa do meu Pai, abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciar a Vosso louvor. Meu sacrifício e minha alma penitente, não desprezei o coração arrependido. Vou, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, do meu Pai. Volto à casa do meu Pai. Gravaremos, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Vou, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor purificar-me. Lá vai-lhe todo inteiro do pecado e apagar-me e apagar completamente a minha culpa. Vou, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei da Vossa face e nem retirei de mim o Vosso Santo Espírito. Vou, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. A minha boca anunciará Vosso um louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vou, agora levantar-me e volto à casa do meu Pai. Amém. 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 Amém.